A CIDADE NO BRASIL Yeah Pretinha Eu faço tudo pelo nosso amor Faço tudo pelo bem do nosso bem A saudade e minha dor E foi arrasando com meu coração Iô, 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 iô E no domingo, eu te darei o céu Meu amor junto com o anel Pra gente se casar Yeah Colocar agora ou na igreja Se você quiser Se não quiser, tudo bem, meu bem Mas Tente compreender Por atenção, Gonçalo, vocês sabem como é Hoje atrás a ponte engarrafou E eu fiquei a pé Fiquei a pé E eu tentei ligar Pra você Yeah Orelhão da minha rua E sabe isso que é um acalhado O lugar que eu tava zerado Faz o século de se quiser Boa! É a Pretinha Boa! Eu faço tudo pelo nosso amor Faço tudo pelo bem do nosso bem Yeah A saudade e minha dor E foi arrasando com meu coração Iô, 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 iô Se não quiser, tudo bem, meu bem Mas Tente compreender Tente compreender Morando em Santo André Você sabe como é A Perimetral engarrafou E eu fiquei a pé Fiquei a pé Eu tentei ligar Pra você Orelhão da minha rua E sabe escancarhado O meu cantão tá fazendo Aê! Você cresce e quiser É Pretinha Eu faço tudo pelo nosso amor Faço tudo pelo bem do nosso bem A saudade e minha dor Foi arrasando com meu coração Eu fiz que me despedida de céu Meu amor junto com um anel Pra gente se casar O vocador ou na igreja Se você quiser Se não quiser Tudo bem, meu bem Vai amar mais Tente compreender Tente compreender Morando em Santo André Você sabe como é Hoje a parede só me calcou E eu fiquei a pé Eu fiquei a pé Eu fiquei a pé Vim te ligar Pra você O orelhão da minha rua E sabe escancarhado O meu cantão tá fazendo amor Mas você crescer Tente нужно Porque você nunca quer É É Eu 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 um Eu Eu Se quiser Mas você crê Se quiser Se quiser